Ei gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Música na Teoria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aqueles tracinhos que ficam fora do limite da pauta musical. Aquilo ali se chama linhas ou espaços complementares ou suplementares. A aula passada nós vimos que dentro da pauta musical, usando a clave de sol, nós temos mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa. Hoje nós vamos ver que nós podemos inserir algumas linhas que vão auxiliar ou vão complementar as linhas e os espaços da pauta musical. Ou seja, elas ficam fora do limite da pauta e servem para complementar a necessidade dessas notas aqui. A partir do mi, nós podemos descer e criar algumas notas para baixo da pauta. E depois, a partir do fá mais agudo, nós podemos também subir e criar notas mais agudas ainda que ficam para fora da pauta aqui mais para cima. Então, aqui para baixo nós temos, na direção descendente, ou seja, descendo, indo para o mais grave, nós podemos inserir uma nota logo abaixo da linha do mi. Então, como que eu vou saber o nome dessa nota? Se eu tenho o mi aqui, como referência à ordem dos sons musicais, e eu desço um som, então, essa nota que está no primeiro espaço suplementar inferior vai se chamar ré. Depois eu posso colocar mais notas. Então, eu vou criar uma linha abaixo do ré e vou colocar uma nota no meio dessa linha. Então, aqui. Se eu tenho o ré aqui no espaço e eu criei uma linha, então eu vou descer mais um aqui e vou chegar ao dó. Isso aqui é infinito. A gente pode escrever o máximo que a gente quiser aqui, né? Mas depois a gente vai ver que temos outras possibilidades usando outras claves que vão facilitar para a gente não ter que usar tantas linhas complementares. Mas vamos lá. Eu posso criar uma nota abaixo da primeira linha no espaço. Então, que nota vai ser? Antes do dó, eu posso ter mais um si para cá, né? Voltando aqui, ó, do dó eu posso vir para o si novamente, né? Então, essa nota vai se chamar si. A gente pode colocar mais um aqui. E vamos ter esse lá. E eu poderia continuar escrevendo aqui para baixo, mas é só para vocês entenderem. E o raciocínio é esse. Agora vamos ver para cima, como que eu faço. Ou seja, na direção ascendente. Ascendente quer dizer subir para o mais agudo, né? Essa aqui é o fá, como a gente já viu. Acima do fá, eu posso colocar mais uma nota. Então, eu venho aqui, ó, logo juntinho aqui da linha e coloco uma nota. Ou seja, no primeiro espaço, suplementar ou complementar superior. Eu estou falando assim para vocês só saberem esses nomes técnicos, mas não tem necessidade de memorizar. O importante mesmo é você aprender para que eles servem. Então, vamos lá. Se esse era o fá e eu subi um, agora eu vou fazer na direção daqui para cá, né? Então, eu vou ter o quê? O sol. Mais uma nota. Eu vou criar uma linha. Então, essa vai ser o lá. Mais uma aqui. O si. E depois, mais uma, por exemplo. Então, nós temos ali o dó. E é isso. Bom, e como que eu faço para encontrar o nome de uma nota aleatória, por exemplo, uma nota dada num exercício, ou se eu quiser saber mesmo o nome dessa nota, quando eu estou tocando, como que eu faço para encontrar o nome dela sem ter nenhuma referência? Basicamente, você tem que saber os nomes das notas da pauta, pelo menos, né? Que foi o que a gente aprendeu na aula passada. E a partir daí, você tem uma dessas notas como referência e consegue chegar o nome da nota dada ali fora da pauta. A última nota que eu sei aqui dentro da pauta é quem? O fá, que é a última linha da pauta. Então, eu vou considerando os espaços e as linhas imaginárias até chegar a essa nota, sempre lembrando da referência aqui da ordem dos sons musicais. Então, vamos lá. O fá na linha, o sol no espaço, o lá na linha, o si no espaço, o dó na linha, o ré no espaço e o mi na linha. Então, eu sei agora que essa nota aqui se chama mi. Agora, essa aqui, que está mais para baixo da pauta. A última referência que eu tenho é esse mi aqui. Então, agora eu vou pensar nas notas na direção descendente, né? Mi na linha, ré no espaço, dó na primeira linha aqui, suplementar, si no primeiro espaço e lá na segunda linha, suplementar e inferior. E pronto, o nome dessa nota é lá. Bom, como vocês viram, é só seguir essas dicas aí que vocês vão conseguir encontrar o nome de qualquer nota, mesmo que ela seja muito aguda ou muito grave. E é normal a gente ficar meio assustado no início com esse monte de tracinho ali, tendo que achar o nome da nota, às vezes para tocar ou para fazer um exercício inicialmente. Todo mundo passa por essa fase. Até eu sentir dificuldade. Na verdade, até hoje eu tenho dificuldade. Às vezes eu tenho que parar e contar os tracinhos para eu saber se a nota que eu estou olhando é aquela mesmo que eu estou achando para conseguir tocar. Mas, com o tempo, vocês vão conseguir aprender praticando mesmo. Nas próximas aulas de leitura, nós vamos fazer aulas mais práticas. Então, vocês vão conseguir ir aprendendo aos pouquinhos mesmo praticando. Mas, por enquanto, vocês façam os exercícios que eu vou deixar aqui na descrição. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!